E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro apito. Olha que legal. Eu fiz esse apito aqui quando eu estudava no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. Eu fiz curso técnico de mecânica lá, pra quem não sabe. E no último, no primeiro ano, o professor Eurípides, que era o professor de torno, já deve estar até falecido nessa altura do campeonato, ele falou pros alunos, falou assim, ó, quem quiser fazer alguma coisa, tiver algum projetinho de torno pra fazer, faz. Traz pra mim ver, faz um desenho e pode fazer no torno. Uns dois, três alunos, inclusive eu, fizemos cada um alguma coisa e eu quis fazer esse apito. Eu não tinha noção de como ele funcionava, dei uma pesquisada, conversei com o Botan. Na época, lá no Memorário Imigrante também, eu fui dar uma olhada mais de perto de como é que era o apito. E cheguei num desenho e fiz esse primeiro apito. Foi feito de uma maneira bem, totalmente artesanal, mas eu era adolescente, eu tinha 15 anos quando eu fiz esse apito. Então esse apitinho aqui, ele tem exatamente 20 anos que eu construí ele, porque eu tô com 35 anos hoje. Ele foi construído nas oficinas do saudoso Liceu de Artes e Oficios. A oficina que esse apito foi construída nem existe mais. O Liceu mudou bastante, mudou a grade, acho que nem a mecânica tem mais. Mas as oficinas foram encerradas, foram as máquinas vendidas, eu lembro, inclusive de ver na Piratininga as máquinas das oficinas do Liceu. Os tornos que eu aprendi a usar, né? Eles à venda, infelizmente eu não tinha dinheiro pra comprar, eu queria ter comprado uma frezadora antiga que tinha lá, que era muito bonita. Mas fica aqui a minha memória, a minha lembrança, o meu souvenir do Liceu. Esse pequeno apitinho, um apito de uma nota só, era o material que tinha, era o material mais grosso que tinha na no Liceu na época. Eu não mexia com fundição, nem tinha acabado de conhecer o Arnaldo Botan, então eu nem tinha intimidade de pedir ver me fundir peças. E era um projeto que tinha sido feito na escola, então eu fiz totalmente usinado, a partir de um cepo de latão que tinha lá. Eu usinei ele inteirinho, ele é composto de três peças, que é a campânula, eu soldei ele, porque na época, sem experiência, não consegui prensar, era muito fino, enfim, ele tá soldado. Mas ele é feito da campânula, da haste principal e do vaso, são três pecinhas, e ele apita. Até foi engraçado que o dia que eu terminei ele na escola, eu fui apitar com o ar comprimido, a oficina parou, todo mundo gritou, E aí, você é maluco, né? Mas enfim, esse aqui é o apitinho, vamos colocar aqui no ar para vocês escutarem. Ele é super agudo, muito agudo. Nem sei se o microfone vai captar tudo, se ele não vai estourar, mas... Mas para um garoto de 15 anos, que estava aprendendo a mexer em torno, era o supra-sumo, era legal pra caramba. E guardei ele por todos esses anos. E é isso aí, estou compartilhando, eu achei ele na minha oficina lá em São Paulo, nos meus armários lá, quando eu... A última vez que eu fui pra lá, estava guardado lá, eu trouxe, dei uma limpadinha nele, que ele estava oxidado, né? Dei uma limpadinha, só uma pulidinha de leve, e vou guardar. Continuar guardando ele como lembrança, quem sabe passar para os filhos e para os netos, né? Este aqui foi o meu primeiro apito, construído há 20 anos atrás. Ah, e só para vocês terem uma... Para ficar registrado na história, eu queria que este apito parecesse com o apito da locomotiva 1170, que está lá em Campinas. Então, eu fiz ele a partir de foto, sem medida, sem nada, para ele ser parecido com o apito da 1170. Mais ou menos, eu acho que até que eu consegui. E é isso aí, pessoal. Fica aí o meu primeiro apitinho. Falou? Valeu, galera. Curta, compartilha, dá joinha. E aquele abraço para vocês. Peace. E aí E aí